Olá pessoal, bom dia, boa tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. A vida da vez de hoje é uma F, o Folisma Filosófico de Star Wars, é a terceira temporada da animação, não lembro a data que foi lançado, mas em 2010, algo do gênero, lembro certo, pouco conheço disso. Terceira temporada, episódio 1, com a seguinte frase, vou gravar a tela para vocês verem comigo, a frase da vez é essa aqui, Brothers in arms are brothers for life, é uma frase bacana, mas é uma frase combativa e militar. A tradução do Legendre, eu acho que é uma tradução pertinente, não tem muito como negar, é irmãos de armas são irmãos para a vida toda. É de fato uma tradução coerente, eu acho que não tem nada de equivocado, e bem, em inglês fica um pouco diferente, né, pela vida, ou irmãos de armas são irmãos para a vida, ou pela vida. É interessante você interpretar com pela vida, vida, em vez de para a vida. Ou seja, não para a vida individual de cada um, mas pela vida em geral, de maneira genérica. For life, pela vida. É uma interpretação ambígua, válida, que muda o sentido da frase. Mas o que a gente tá dizendo aqui nessa frase de Star Wars? Irmãos, não de sangue, mas irmãos de circunstância. Irmãos de armas, quer dizer, que são irmãos com um propósito em comum, com uma virtude em comum, provavelmente um inimigo em comum. Eles estão combativos, estão ativos. É uma situação, é um contexto onde as armas representam um conflito. E você está em posse das armas, você está do mesmo lado. Então, você tem um lado, conflito, você tem um conflito e você tem ferramentas. Podem ser bélicas ou não. Você pode pensar nas armas como metáfora para irmãos, por exemplo, que querem e desejam uma faculdade pública gratuita. Mas eles não vão fazer uma guerra, ou pegar revólver, ou algo do gênero, ou matar pessoas por causa disso. Eles são irmãos de um ideal, de um propósito, de uma ambição, de uma utopia, talvez. Então, armas representa o objetivo em comum, o laço, a amarro, o nó de pessoas diferentes, que não tem necessariamente... Eles estão num local, ou numa situação onde eles são atados uns aos outros, eles são conectados uns aos outros, mas eles não têm nenhum outro tipo de vínculo para além da sua filosofia, da sua ideologia, dos seus propósitos. Podem ser propósitos militares? Podem. Em Star Wars, são propósitos militares? Sim. Star Wars é guerra aberta. Star War, guerra nas estrelas. Quando a gente fala de ideal, você pode pensar, se você tem um propósito de fazer um hospital e conseguir recurso público, e fazer N movimentos ali de negociações com pessoas que têm dinheiro, financiamento privado, financiamento público, convencer a população a pressionar os governantes, pagar impostos para cá e para lá, regular o orçamento para conseguir efetivar um projeto e construir o hospital. Quem são os irmãos de armas? As pessoas que têm interesse no projeto, que têm interesse no objetivo. Se você é um amigo que joga futebol com outro amigo, um jogo de futebol, quem são os irmãos de armas? O time. Se você é zagueiro e o cara é atacante, não interessa. Você joga no mesmo time. Vocês têm um propósito em comum, que talvez seja ganhar um campeonato ou um jogo, ou se divertir mesmo, porque futebol é divertido. Mas a pegada é, se você tem um objetivo utópico muito forte, tem que ser um objetivo muito forte. É assim, tipo, grandioso. Tem que ser um objetivo grande demais. Não é só um time de futebol. É um laço inquebrável. Se você for irmão do cara, pela vida inteira, pelo resto da vida, se você for do mesmo time que o cara, praticamente, que é um time, eu estou usando a metáfora aqui, você não vai jogar bola com 70 anos. Mas, se o seu propósito for um propósito grandioso, universal, para além da sua vida, eu acho que tem que ser para além da vida, porque é uma coisa que você não vai conseguir conquistar sozinho. E mesmo com o irmão de arma, com o seu melhor amigo, ou com o seu laço efetivado, ainda não se sabe se vai ser sozinho que você vai conseguir conquistar isso. Então é uma coisa muito maior do que os dois. Mas vocês pertencem ao mesmo exército, ou ao mesmo time, ou ao mesmo lado, pode-se dizer. Então são irmãos, não de sangue, mas de utopia, de ideal. Concordam com o grosso modo sobre os métodos, sobre o objetivo, sobre o propósito, sobre as circunstâncias. Então agem de maneira mais ou menos sincrônica, ou cooperativa. Não atritam tanto, são irmãos. Não se separam. Nunca deixam de ser companheiros. Então não pode ter rompimento. Não pode se tornar, sei lá, inimigo um do outro. Então temos irmãos de armas, com um objetivo gigantesco. Armas aqui representam o que vocês quiserem. Pode ser a paz mundial, pode ser a viagem espacial para outro planeta, pode ser a construção de uma colônia na Lua ou em Marte. Pode ser a liberdade do seu povo oprimido, irmãos palestinos. Pode ser a dignidade, a aniquilação do machismo e de uma sociedade patriarcal. Irmãos de armas, ou irmãs de armas, no caso, fica no feminino. Que vão ali lutar para que a sociedade reestruture a cultura, reestruture o comportamento e o tratamento em relação às mulheres. E vão lutar, lado a lado, o resto da vida. Tem que ser o resto da vida. Tem que ser do começo ao fim. Senão não faz sentido a frase. Mas para a vida toda. Ou seja, você virou irmão da pessoa, tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, vocês continuam juntas ad eternum. Entendeu? A ideia é essa. E se for pela vida e não para a vida? Se for pela vida, irmãos de armas com um propósito que não é relativo a... Enfim, no percurso. Não é um percurso entre eles. Que o para a vida quer dizer que eles estão conectados entre eles. O pela vida quer dizer que eles estão conectados por um objetivo maior. A vida que representa, no sentido mais literal, é a bondade, a benevolência, a generosidade plena em relação a algo vivo. A uma sociedade, a um ser vivo, ao ambiente. A manutenção da dignidade entre povos ou entre, enfim, a distribuição de renda, a educação, a saúde, essas coisas. É pela vida. Pela qualidade de vida. Aí tem o adjetivo qualidade implicado. Se é para a vida, é um tanto fechado e egoísta. Se é pela vida, é abrangente. É uma coisa que é além de você. Então, irmãos de armas que lutam para a vida toda, eles lutam para eles mesmos, para os objetivos particulares e egoístas. Para os objetivos que são em comum a ambos. Ou ao exército, ou ao time, ou ao grupo que tem uma espécie de unidade. Se for pela vida, esse mesmo grupo, essa mesma unidade, esses mesmos irmãos, eles lutam por uma coisa muito maior do que eles. E para algo para além deles. Que não infere nenhum tipo de egoísmo. É uma benevolência. É uma generosidade onde eles cedem a eles mesmos, cada um individualmente falando, dos irmãos, dentre os irmãos e as irmãs, para não ficar extremamente patriarcal e machista. As irmãs e os irmãos, ou um gênero neutro, né? Eu não sei como é o gênero neutro de irmão. Foi mal. Tem a mínima ideia. Lutam por um objetivo grandioso. Que é vivo. É um objetivo vivo. E tem relação orgânica com uma... com uma espécie de utopia para além. Eu acho, eu vou interpretar no sentido vida mesmo. Mas pode ser uma coisa utópica não necessariamente viva. Mas como eu falei, pela vida no sentido de futuro. Você luta pela vida futura. Você luta pelo futuro. Mas a vida futura não é só o que é vivo. A vida futura é a sociedade. A vida futura é a estrutura governamental. A vida futura é a estrutura de... sei lá... esqueleto da sociedade mesmo. Que é o... enfim... hospital, escola, as instituições. A vida é o todo. A vida é a organização da sociedade no mundo. Lutar pela vida é lutar por coisas que não são vivas. Também. Então, essa ambiguidade da frase que eu acho válida. Eu não sei se a tradução pode ser uma ou outra. Na verdade, não tenho a mínima ideia qual das duas é. Eu acho que a ambiguidade é interessante. Mas o central aqui é irmãos, companheiros, pessoas diferentes, sem laços sanguíneos necessariamente. Que tem um objetivo, que é as armas. Que é o que une as duas coisas. Que une as pessoas diversas. Que é uma virtude ou algo do gênero. E esses irmãos têm uma propagação desse interesse que é tão potente, tão poderoso, que o laço deles se torna inquebrável. Quer seja um laço egoísta entre eles, quer seja um laço altruísta que é para além deles. Que é pela vida. Entendeu? Essa frase do Star Wars é bonita. Agora, imaginem vocês, indivíduos, e os seus irmãos, no sentido de laços de virtudes ou de caráter, ou de utopias. Vocês estão realmente conectados na luta? Ou vocês não conseguem ser irmãos para a vida toda? Um exército, quando você está num pelotão, e está custando a vida literalmente, você pode morrer a qualquer momento. E o seu irmão também, por causa do seu companheiro de exército. Faz todo sentido que o laço se torne muito forte. Porque um está salvando a vida do outro. E quando as coisas não são necessariamente nesse extremo de guerra, de conflito armado, sei lá, aberto. Por que os laços são tão fracos? É a questão. E esse é o pensamento que eu deixo aqui em aberto. Por que os laços são tão fracos se a gente não tem armas ou um objetivo central? Onde a luta seja a diferença, as diferenças sejam limadas, limitadas, abaixadas e, enfim, tênues, deixadas mais tranquilas, para que as coisas em comum se tornem elevadas. E essa elevação faz com que o objetivo em comum se efetive, mesmo que seja um objetivo em comum a longo prazo, pela vida, e não para a vida. Ou que seja um objetivo em comum para as pessoas inseridas no conflito, ou no objetivo. Que é conseguir uma conquista para o grupo, para o time, e uma vitória. No caso, se for um time, vitória mesmo. Então é isso aí. Essa foi a frase de Star Wars, episódio 11, terceira temporada do anime. Boa frase. Boa frase mesmo. Interessante. Dá um bom debate. E acabou por aqui. Falou, pessoas. Até a... Segundo aforismo do segundo episódio. Falou, Zé.